Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinhos com a Josi e já sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser o passo a passo desse belíssimo barrado, tá? Em pano de prato com corte diferente, tá bom? Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês. Olha só, eu fiz os cortes aqui na volta do pano, tá? Ficou um corte arredondado, ficou muito legal. Esse corte é bem fácil de fazer. Você vai ter o vídeo aí ensinando como que eu faço o corte, tá bom? Então, como que eu faço a costura, tudo certinho. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar indo lá e conferir e vir confeccionar esse belíssimo barrado junto comigo. Então, espero muito que vocês gostem, que vocês façam. Já vou adiantando para vocês que é super fácil, tá? Não tem segredo, não tem dificuldade alguma. Então, aí um novo modelo para você estar fazendo, inspirando aí os seus clientes, tá? Com variedades de barradinhos. Esse pano aqui, ele é um pano simples, um pano normal que eu já uso. Ele mede 75 por 45, tá? E para fazer esses motivos, nesse pano, eu fiz 39 caseados. Os múltiplos, se caso você quiser aumentar, ele é múltiplos de 6 mais 1. Você vai iniciar aqui, ó, contando um caseado, tá? Na parte que é cortada aqui, ó. Bem aqui no início, você vai contar um caseado. E logo após, vai seguir contando de 6 em 6 caseados e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse vai ser o nosso vídeo-aula de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta do nosso conteúdo, eu já quero pedir a você para deixar o seu like aqui no vídeo. Deixa o gostei aqui para mim, tá? Gratidão a todos vocês que estão deixando o like. Deixa um comentário, se possível for. Nem que seja um emoji, tá bom? Deixa aí um comentário. Se quiser compartilhar, compartilha nos grupos. E se você não for inscrito aqui no canal, Já se inscreve, ativa aí o sininho para todas as notificações. Bem aqui embaixo tem o nome, inscreva-se. É só você se inscrever, não pagar nada, é de graça. E toda vez que postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e não vai perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade, tá bom? Então, pessoal, ó, eu fiz ele tanto no rosa quanto no vermelho com amarelo, ó. Que também ficou muito lindo. Olha só que lindeza. Esse foi o primeiro que eu fiz, tá? Se você gosta de estampas de barrado, Se você quer conhecer os panos que eu uso, Lá no nosso outro canal, Ateliê Josi Artes em Crochê, Tem um vídeo com um vlog, né? Das comprinhas que eu fiz com o contato do vendedor. Tudo certinho pra vocês, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo. Aqui nas laterais eu fiz ponto picô, ó. Ficou muito lindo. Então, espero muito que vocês gostem, que vocês façam. E vamos para a lista de materiais. Pra essa videoaula eu utilizei o rosa, tá? Linha Anne. Você pode tá fazendo na linha de seda normalmente. Essa aqui, ó, é o Pitaia. Que a cor é o 3182. O tex 295. Utilizei minha agulha número 2. E também uma tesoura pros arremates. Pra fazer aqui o bico de acabamento, eu utilizei o amarelo também da linha Anne, o mescladinho. Que a numeração desse é o 9368, tá? Aqui, ó, a gente trabalha ponto alto triplo alongado. Se caso você não quiser, ou não gosta, ou não consegue fazer, você pode não fazer esse e faz os picô aqui normalmente, que também vai ficar muito lindo o seu barradinho, tá bom? Na videoaula eu explico tudo certinho pra vocês. Espero que vocês gostem dessa videoaula, tá bom? E vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula. Eu vou precisar de um pano assim cortado oval, tá? A gente já tem um vídeo aqui ensinando como que faz o corte e a costura. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu vou adiantar aqui o meu paninho, costurar e já vou começar a fazer os caseados e volto já pra gente continuar o nosso barradinho. Pessoal, voltei aqui, ó, eu já fiz, tá? A costura, olha só, costurei aqui por toda a parte, tá? E já comecei aqui fazendo os caseados, tá? Eu adiantei aqui os caseados pra não ficar o vídeo muito longo. Olha só, fiz a costura à mão mesmo, ó, como vocês estão vendo aí os pontinhos, tá? Relevem aí as unhas aqui, que eu tenho que arrumar. Mas, olha só. A costura. E passei o caseado, tá? Eu passei o caseado só aqui nessa parte que a gente vai fazer o barradinho, tá? Pra me mostrar pra vocês. Olha só. Eu fiz aqui um total de 39 caseados, tá? Só nessa parte que eu cortei. Olha só. 39 caseados. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou continuar a partir daqui, tá? Eu vou trabalhar essa próxima carreira do lado avesso, ó. Vou virar pro lado avesso. E vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. E vou vir aqui, ó. No próximo ponto baixo do caseado, faço uma correntinha. Um ponto baixo, desculpa. Três correntinhas. Venho no próximo ponto baixo do caseado. Um ponto baixo. A gente vai ficar, de início aqui, com duas alcinhas de três correntinhas, tá? Agora aqui, ó. Eu vou laçar o fio, tá? Sem nenhuma correntinha de espaço. Pulo o próximo caseado. Venho no seguinte. Faço um ponto alto. Vou subir aqui quatro correntes, ó. Laço. Volto no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto. Aqui, a gente fica com um Vzinho, tá, ó. Com um Vzinho separado por quatro correntes. Agora, eu vou pular esse próximo caseado aqui à frente. Venho no ponto baixo, ó. Aqui do caseado, faço um ponto baixo. Esse Vzinho, ele fica bem esticadinho mesmo, tá, ó. Ele fica assim, ó. Bem esticadinho aqui. Se no seu ponto, ele ficar repuxando, você faz cinco correntes aqui, tá, ó. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que no meu vai até melhorar com cinco correntes. Fiz quatro, vou fazer mais uma pra ficar com cinco. E vou fechar o meu Vzinho, ó. Venho no ponto baixo. Um ponto baixo, ó. Ficou melhor, tá vendo? Vamos seguir. Três correntes. Venho no próximo ponto baixo. Um ponto baixo. Três correntes. Aqui, agora, a gente vai fazer três argolinhas, tá? Ó. Só no início e no final, que a gente fica com duas argolinhas. Aqui no meio, a gente vai ficar com três argolinhas. Fiz as três argolinhas. Laço o fio. Pulo esse caseado. Venho no próximo ponto alto. Subo as cinco correntes. Laço. Volto no mesmo lugar. Um ponto alto. Pulo esse caseado à frente. Venho no ponto baixo aqui do caseado, ó. Um ponto baixo. Fiquei com outro Vzinho. Três correntinhas. Venho no ponto baixo à frente. Um ponto baixo. Três correntes. Venho no ponto baixo à frente. Ponto baixo. Três correntes. Venho no próximo ponto baixo. E vou seguir nessa repetição, tá? Fazendo Vzinho. Três alcinhas. Três argolinhas de três correntinhas. Até chegar aqui, ó. No final. Quando chegar no final, vai me sobrar dois caseados. É onde eu vou fazer as duas argolinhas, tá? Igual no início. Então, eu vou seguir aqui o meu nessa repetição. E volto já com vocês lá no finalzinho. Cheguei aqui, pessoal. No finalzinho, ó. Fiz o último Vzinho aqui. Agora, me sobrou dois caseados. Eu vou fazer, ó. Três correntes. Venho no ponto baixo. Um ponto baixo. Fazendo aqui as duas argolinhas, tá? As duas últimas. Três correntes. Venho aqui, ó. Nesse ponto baixo último. Um ponto baixo. Agora, eu vou virar pro lado direito. E vou aqui, ó. Caminhar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Venho na segunda, um ponto baixíssimo. Venho dentro da argolinha, um ponto baixo. Então, eu caminhei até o meio dessa argolinha, tá? Vou subir as três correntes. Venho na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, agora, eu fiquei com uma alcinha. Laço o fio e aqui eu vou ter o meu Vzinho, ó. Venho dentro do Vzinho. Vou fazer dentro dele nove pontos altos. Então, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Feito aqui, ó. Os nove, deixa eu só conferir. Dois, quatro, seis, sete, oito. São nove. Nove pontos altos, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Dentro da próxima alcinha, um ponto baixo, tá? Subo três correntes, venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntes, na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, a gente fica assim, ó. Agora, eu vou laçar o fio que eu cheguei aqui no próximo Vzinho. Lacei, entro aqui, eu vou fazer novamente nove pontos altos dentro desse Vzinho. Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Venho dentro da próxima alcinha, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar nessa repetição de pontos, tá? Eu vou adiantar aqui essa volta e no final eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Já finalizei aqui, ó, essa volta, tá? Ó, fiz aqui. Agora, cheguei no finalzinho, fiquei aqui com uma alcinha igual lá no início. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou virar pro lado avesso, ó. E vou caminhar aqui em duas correntinhas com ponto baixíssimo, tá? Dessa alcinha. Na primeira, na segunda, ponto baixíssimo. Venho pegando dentro da argolinha um ponto baixo. Agora, aqui, ó. Eu vou laçar o fio daqui e vou vir no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo essa repetição em cima de todos os pontos altos do nosso lequinho, ó. Trabalhando em todos. Sempre fazendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Chegando aqui já no finalzinho, ó. Trabalhei em cima de todos os pontos altos. Olha só. Agora, eu venho aqui, ó. Dentro dessa argolinha, faço um ponto baixo. Vou subir três correntes. Venho dentro da alcinha da próxima, um ponto baixo. Essa volta, a gente vai ficar apenas com uma alcinha. Laço o fio, venho no primeiro ponto alto. Um ponto alto, uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Então, vamos seguir nessa repetição a final da carreira, tá? Vou fazer aqui o meu já com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó, dessa volta, tá? Ó. Agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Terminou aqui, a gente vai subir três correntes. Três, não. Duas correntinhas apenas, tá? Só pra dar apoio aqui. Só pra dar apoio pra gente fazer mais uma carreira, tá? Então, ó. Aqui a gente tem a primeira alcinha. Você vai vir bem aqui, ó. No início aqui, ó. No pezinho. Você faz aqui um ponto baixo, tá? Fiz apenas duas correntinhas. Agora, eu vou virar aqui, ó, pro lado direito e vou fazer mais uma volta na mesma repetição. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou laçar aqui o meu fio, tá? Já daqui e vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Agora, eu venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Venho aqui agora, ó. E veja que eu trabalhei em quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, eu venho aqui, ó. Entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto aqui, em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, venho entre um ponto alto e outro, ó. Um ponto alto, uma corrente. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, essa vai ser a diferença aqui, ó, dessa volta, tá? Pra que o nosso motivo, ele não fique querendo encubucar, tá bom? Então, agora, eu vou seguir aqui, fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha, ó. Vem em cima, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Ele fica assim, ó, tá? Agora, aqui, ó, fiz o último ponto alto. Venho aqui dentro da alcinha, um ponto baixo. E o nosso lequinho, ele vai ficar assim, tá? Então, eu vou fazer em todos, essa mesma repetição. Lembrando que aqui, ó, a gente trabalha uma, duas, três, quatro vezes, tá? Até o quarto ponto alto. Trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no meio, a gente faz essa mudança, ó. Que é no quinto ponto alto aqui, ó. Entre ele e o... Entre o quinto ponto alto de um lado e de outro, a gente faz um ponto alto separado por uma correntinha, tá bom? Então, não pode esquecer que é pra o nosso motivo não ficar dobrando assim, ó. Cubucando. Então, eu vou fazer aqui em todos. E lá no final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já finalizei essa volta, ó. Trabalhei aqui no meu último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó. Na pontinha aqui, ó. Dessa primeira alcinha, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Nessa primeira, não. Nessa penúltima aqui, ó. Faço aqui duas correntes e prendo bem aqui, ó. Na pontinha. Com um ponto baixíssimo. Tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar o meu fio, que agora eu vou trabalhar com outra cor. Eu vou fazer a última carreira de outra cor. Vou cortar aqui. Vou puxar esse fio. E vou pegar aqui minha outra cor, que vai ser o amarelo, tá? Então, eu vou vir aqui no início, ó. Vou fazer aqui o nozinho inicial. E vou vir aqui, ó. Bem no início aqui. Do caseado. Vou fazer aqui um ponto baixo. Feito aqui, ó. O ponto baixo, eu vou subir quatro correntes. Duas, três, quatro. Venho na primeira correntinha, ó. Volto na primeira, faço um ponto baixo. Ficando com um ponto picô. Agora, eu venho aqui, ó. Nessa última argolinha, tá? Que a gente fez a última argolinha, ó. Deixa eu ver se foca pra vocês. Ó. Essa foi a primeira carreira, a segunda e a terceira. Eu venho aqui, ó. Na terceira carreira. E vou prender esse ponto picô. Agora, eu faço novamente, ó. Quatro correntes. Volto na primeira. E faço um ponto baixo. Fiquei novamente com um ponto picô. E venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Que é do nosso lequinho, tá? Venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou passar o fio aqui pra fazer o ponto... O ponto alto do triplo no carro. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Agora, eu venho aqui, ó. Vou laçar três vezes na agulha, ó. Lacei uma, duas, três, tá? Aqui é opcional. Você faz se você quiser, tá? Esse detalhe. Se não quiser, você vai ser aqui, ó. Trabalhando normalmente os pontos baixos com picô. Então, eu vim aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Olha só. Aqui do lado. Ó. Bem aqui, ó. Por trás, tá? Eu vou entrar com a agulha aqui. E vou sair aqui na frente, ó. Vou laçar o fio na ponta da agulha. Vou passar esse fio aqui por trás, ó. E saio bem aqui, ó. Onde eu entrei. Aqui, eu vou laçar o fio. Vou tirar de duas em duas, ó. Tirei duas. Laço. Tirei duas. Laço. Tirei duas. E laço. Tiro as duas últimas. Fiquei com esse ponto alto triplo aqui, ó. Alongado, tá? Então, aqui, ó. Eu já venho para o próximo ponto alto. E faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir três correntes. Volto no ponto baixo. Pego as duas alcinhas. Laço. Faço um ponto baixo. Formando aqui, ó. O meu picô. Eu venho próximo ponto alto. Um ponto baixo. Subo três correntes. Volto no ponto baixo. Pego as duas alcinhas. E faço um ponto picô, ó. Fechando com um ponto baixo. Novamente. Venho no próximo ponto alto. Ponto baixo. Três correntes. E faço um ponto picô. E faço um ponto picô. Vejo no próximo ponto alto. Um ponto baixo. Três correntes. E o ponto picô. Vamos trabalhar em cima de todos os pontos altos do leque. Fazendo o ponto picô. Faz o ponto baixo. Sobe três correntes. Faz o ponto picô. Até chegar no último ponto alto do nosso leque. Aí, a gente vai fazer outro ponto alto triplo alongado. Ele fica aqui em relevo, né? Venho aqui, ó. No penúltimo. Subo três correntes. Venho aqui, ó. No último ponto alto do leque, ó. Faço um ponto baixo apenas, tá? Laço três vezes, ó. Duas e três. Lacei três vezes na agulha. E venho aqui, ó. Agora, eu vou entrar por aqui, ó. Entro aqui dentro do lezinho. E saio aqui do lado. Pegando esse ponto alto do lezinho. Saio aqui, ó. Venho com o fio. Laço na ponta da agulha. Passo por trás e puxo. Laço. Tiro duas laçadas. Laço. Tiro as laçadas. Laço. Tiro duas laçadas. Laço. Tiro as duas últimas. A gente ficou aqui, ó. Com outro ponto alto triplo em relevo. Agora, eu vou laçar três vezes novamente. E já venho aqui, ó. Para o próximo lequinho. Que eu vou entrar aqui do lado, ó. Aqui do lado. Pegando. Entrando aqui, ó. Dentro do vizinho. Por trás, tá? Laço. Na ponta da agulha. Eu puxo. E vou tirar, ó. Todas as laçadas de duas em duas. Até ficar só com uma. Esperem já dando para vocês em D, tá? Ó. E aqui a gente fica, ó. Com um do lado. E outro do outro. Agora, eu venho no primeiro ponto alto aqui do leque e faço um ponto baixo. Nesse primeiro, eu não faço picô, tá? Venho para o próximo ponto baixo. Aqui, eu vou subir três correntes. E faço ponto picô. Venho para o próximo ponto alto. Um ponto baixo. Subo três correntes. E faço ponto picô. Venho para o próximo. E assim, eu vou seguir fazendo, tá? Por toda a volta do meu barrado. Se você pensar, eu não sei fazer esse alto triplo aqui alongado. Então, não precisa fazer, tá? Se você não consegue, você faz só aqui, ó. Trabalhando em toda a volta. Com pontos baixos. Fazendo ponto picô. Que também vai ficar muito lindo, tá? Então, eu vou fazer até chegar no final. Se você não entendeu, volta para o início. Vê novamente, tá? Como que eu faço. Vai pausando, vai fazendo, que dá certo. Eu vou fazer o meu por toda a volta. E volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó. Eu já fiz aqui em todos os meus leques, tá? Olha só que lindo que ele fica. Chegando aqui, ó. Para fazer o último junto com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó. No último ponto alto do leque. Faço um ponto baixo. Laço três vezes na agulha. E venho aqui, ó. Entro dentro do meu lequinho. Saio aqui do lado. Do meu Vzinho, né? Do caso. Puxo o fio, ó. E vou tirando de duas em duas, tá? Cheguei aqui, ó. Nas duas últimas. Tiro as duas últimas. Agora, eu venho aqui, ó. Bem aqui no pezinho, tá? Faço um ponto baixo. Aqui, ó. Entre o meu último ponto alto. E esse ponto baixo aqui. Vou subir quatro correntes. Venho aqui, ó. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Fechei aqui. Formou um ponto picô. Eu venho aqui, ó. Nessa próxima alcinha aqui. Que foi onde a gente fechou essa volta. Faço um ponto baixo. Vou subir novamente, ó. Quatro correntes. Volto na primeira. Faço um ponto baixo. Formando um ponto picô. E agora, eu venho aqui, ó. Na carreira do caseado. Pegando aqui, ó. O caseado. E faço aqui um ponto baixo. Finalizando aqui, ó. Essa carreira. Faço uma corrente. E vou cortar o meu fio. A gente finalizou. Tá? E ficou assim, ó. Aqui, a gente fica com dois pontos. Deixa eu subir mais. Dois pontos picô aqui na lateral. Das correntinhas. Que a gente faz quatro correntinhas. E volta na primeira. Aqui, ó. A gente também fica com dois, tá? No início. Então, ele fica assim, ó. A gente finalizou aqui o nosso barradinho. Olha só que lindo que fica. Então, pessoal, fica assim, ó. Tá? Desculpa por eu estar pausando o vídeo. Mas, é porque eu tô espirrando muito. Então, toda hora eu tenho que pausar pra espirrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou seguir agora fazendo os meus caseados da lateral, tá? Que eu vou continuar aqui no rosa. Fazendo um ponto picô, está? Junto com o caseado. Pra ficar bem bonitinho. E finalizamos esse barradinho, ó. Maravilhoso. Ficou muito lindo. E bem fácil de confeccionar, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Não esquece de deixar o gostei. Deixa o like pra mim nesse vídeo. Pois assim, você vai tá me ajudando bastante, tá? Comenta aqui embaixo o que é que você achou, tá bom? Se puder compartilhar, compartilha. E tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.